Olá, crianças! Olha eu aqui de novo, juntinho com vocês novamente. E hoje nós vamos estudar gênero textual, o poema. Eu trouxe um poema para nós estudarmos aqui, juntinho. A traça poliglota. Uma traça de trança. Fez a mala, foi a França. Não sabendo falar francês, comeu um dicionário de inglês. O nosso poema, ele tem algumas palavras que rimam. E sabe por que rimam essas palavras, crianças? Porque ela tem o som final parecidos, semelhantes. Traça, trança, França, francês e inglês. Certo? A traça, vocês conhecem a traça? Nós vamos conhecer agora. Olha só. Olha o bichinho aqui. A traça. A traça, ele é um inseto que ele aparece. Ele aparece nas nossas residências. No guarda-roupa, em cômoda, em livros. Principalmente os livros, se a gente não tiver o devido cuidado de estar limpando, mudando, não é? E a mala? Quem é que tem mala em casa? A traça tem uma mala. Olha aqui a mala dela, que ela levou para a França. E a França? Olha aqui a bandeira da França. E o dicionário? Quem é que tem dicionário em casa? Eu tenho um dicionário. E este texto, ele é o texto de Caparelli Sérgio. Poemas para criança. E este aqui, esta aula de hoje, sobre poemas, atividade. Vocês irão pesquisar outros poemas para nós compartilharmos quando voltarmos para a escola. Breve, breve estaremos todos juntinhos novamente. Um beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.